Muito bem, então agora que nós já estudamos os elementos estruturais do verbo, agora nós vamos estudar a flexão do verbo. No início desse curso, nós dissemos que o verbo faz parte do grupo de palavras ditas invariáveis, do grupo de classes de palavras ditas invariáveis, o substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome e o verbo. Essas são as classes variáveis. E sendo assim, nós podemos ver o seguinte, que o verbo, quanto a sua flexão, ele pode flexionar-se em número, olha só, número significa que é singular ou plural. Também ele pode se flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Nós vemos que o verbo também pode flexionar-se quanto ao modo, aí nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, quanto ao tempo, presente, pretérito, futuro, e quanto à voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nós vamos estudar cada uma dessas variações, essas flexões individualmente, nos seus detalhes. Vamos começar falando, então, da flexão de número e pessoa. Quando nós estudamos o módulo de pronome, nós vimos que existem três pessoas do discurso, a primeira pessoa que fala, eu e nós, a segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós, e a terceira pessoa, de quem se fala, ele, ele e eles. Então, são três pessoas. E nós vimos também, a flexão de número é singular e plural. Então, vamos ver aqui, o verbo, ele admite ser flexionado em dois números. O singular, quando eu me refiro a uma só pessoa ou coisa, e plural, quando se refere a mais de uma pessoa ou coisa. Quando eu digo assim, o menino caiu da escada. O menino está se referindo a uma pessoa somente, Então, nesse caso, o verbo tem que ficar o quê? No singular. O verbo tem que concordar com o sujeito em número e em pessoa. Sempre, o verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Esta é a regra geral da concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Quando eu digo assim, as caixas caíram do carro. Caixas está no plural e está na terceira pessoa. Então, caíram, o verbo cair está no plural e está na terceira pessoa. Elas caíram. Então, nós vimos aí, o verbo flexiona, flexão com o número e pessoa. Então, quanto ao número, nós temos o singular e o plural. Quanto à pessoa, o verbo pode ser flexionado em três pessoas distintas. Aí, nós temos a primeira pessoa, aquela que fala e corresponde aos pronomes eu no singular e nós no plural. Quando eu digo que eu acredito em Deus, eu, primeira pessoa do singular, pessoa que fala. E eu posso dizer nós acreditamos em Deus. Primeira pessoa do plural, a pessoa que fala. Também nós temos a segunda pessoa, aquela a quem se fala. Corresponde aos pronomes tu e vós. Então, eu estou falando com alguém. Então, é a segunda pessoa do discurso. Eu digo, tu acreditas em Deus. Primeira pessoa do singular. Observa que o verbo está concordando com ela. E vós acreditais em Deus. Segunda pessoa do plural. Pessoa com quem se fala. E temos a terceira pessoa. Pessoa, aquela de quem se fala. Corresponde aos pronomes ele ou ela no singular e eles ou elas no plural. Eu estou falando, ele acredita em Deus. Estou falando de alguém. Eles acreditam em Deus. Ok? Então, vimos aí a flexão do verbo quanto ao número e quanto à pessoa. Para resumir, nós temos um quadro aqui. No singular, eu tenho a primeira pessoa, eu, exemplo, canto. Segunda pessoa, tu, cantas. No singular, terceira pessoa, ele ou ela, canta. No plural, eu tenho a primeira pessoa, nós, cantamos. Vós, cantais. E eles, cantam. Certo? Então, está aí a concordância do verbo. A flexão do verbo quanto ao número e quanto à pessoa. Vamos estudar isso muito durante esse curso. Com certeza, você vai começar a entender melhor. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vê a flexão de modo.